Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José. Hoje para mais um encontro super especial. Vocês que acompanham sempre aqui o nosso portal sabem que hoje, na parte da manhã, eu fui convidado para um café da manhã com o presidente da República, o presidente Lula e outros tantos formadores de opinião. Onde nós pudemos, ali nesse ambiente, falar muitas coisas para o presidente da República. A gente funcionou ali nesse encontro como uma espécie de porta-vozes das pessoas que interagem com a gente através dos nossos canais. O presidente da República queria saber o que pensam as pessoas que estão conosco e queria também transmitir uma série de questões também. Foi muito interessante, foi uma conversa que não foi colocada publicamente, em tempo real, mas não teve nada secreto e sobre essas questões eu quero trazer hoje para vocês alguns pontos que foram tratados ali. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou aqui em um local também muito interessante. Aqui é a chapelaria do Congresso Nacional. É o local por onde, tradicionalmente, sempre entraram os senadores e os deputados e desde os primórdios, era o local onde eles deixavam aqui alguns adereços, os seus chapéus, os seus guarda-chuvas, os seus casacos, enfim, para poderem ingressar nos seus gabinetes. Aqui é uma panorâmica, a gente pode ver isso aqui logo. Deixa eu ver aqui e mostrar para vocês. Acho que dá para ver ali, escrito o Senado Federal, acho que deu para pegar. E do lado oposto, a gente tem ali a inscrição da Câmara. Enfim, esse ambiente aqui foi totalmente detonado na época dessas invasões. Deixa eu arrumar essa Câmara aqui, gente, na época das invasões, mas estão devidamente recuperados. O imobiliário aqui resistiu bem também, destruíram as luminárias, enfim, mas isso tudo já foi reposto, os vidros também. E a Câmara está funcionando plenamente. Eu estou aqui porque está sendo muito interessante conversar com alguns parlamentares que eu quero convidar para fazer lives conosco, para falar das coisas que estão acontecendo aqui nos bastidores de Brasília. Então, também está sendo uma oportunidade muito legal de fazer esses contatos aqui e trazer também uma série de questões que estão no nosso dia a dia. É uma forma de exercitar a cidadania, não precisa ser deputado para você poder participar da vida política do nosso país. Você pode fazer sempre alguma coisa que estiver no seu alcance e eu faço aqui com vocês o nosso portal. Então, eu quero conversar com vocês, trazer aqui o que aconteceu no dia de hoje. Eu acho que tem coisa muito interessante que a grande imprensa não vai noticiar. Mas, antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal. E participe sempre dos nossos chats, que é um espaço que eu sempre abro para bater um papo com vocês entre 5h e 5h30, tá bom? Hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, porque eu quero só reportar para vocês o que aconteceu e que foi uma coisa muito positiva, porque não bastou nós todos, juntos, termos derrotado essa gente que está sendo arremessada para o lixo da história. Nós vamos ter muitos embates daqui para frente, sobretudo no campo da informação. Todos nós que tivemos esse encontro com o presidente Lula, ninguém estava na posição ali de funcionar como uma espécie de porta-voz de governo. Não, não é essa a história. O governo sabe que tem a sua ferramenta ou ferramentas de informação, tem seus canais, tem obrigações institucionais de informar a população o que está acontecendo, mas nós que estamos nas redes sociais, nós temos um outro nível de embate, porque nós lidamos com pessoas que estão no campo da mentira, no campo do crime, no campo da vigarice, da exploração da boa-fé das pessoas. E nós todos que lutamos por um país melhor, por um futuro melhor do nosso país e, por que não, da humanidade, é importante que a gente tenha voz ativa também. Então, no café da manhã hoje com o presidente Lula, foram colocadas questões muito interessantes, desde o que ele falará com o presidente Biden na sua viagem para os Estados Unidos, foi perguntado para ele. Eu estou alinhavando aqui com vocês os pontos principais dessa papo e a parte que me coube ali quando foi possível fazer uma intervenção ali direcionada ao presidente da República. Então, a primeira questão, já até brinquei, foi com a menina Ana do canal Meteoro, porque na primeira pergunta dela ela já colocou o sarrafo lá em cima. Ela colocou questões ali muito importantes relacionadas às forças armadas, ou às forças armadas, a politização das forças armadas. Como o presidente Lula vê essa questão? Qual é a forma que ele poderá ter para interferir nessa situação que causa sempre uma deformação do papel das forças armadas no nosso país, que acabam por atuar politicamente sempre do lado contrário da democracia, o lado contrário do povo brasileiro. Então, ela colocou essa questão e o presidente Lula, na resposta, ele avaliou até que ele teria que conversar mais com o ministro Múcio, em função dessa questão que precisa ser também entendida, precisa ser debatida. Então, para vocês verem como é que foi o tipo de conversa. Foram colocadas questões também relacionadas ao comportamento que o presidente brasileiro, o presidente Lula, terá na viagem dele para os Estados Unidos, se ele irá se alinhar ao constante bloqueio que Cuba e Venezuela vêm sofrendo durante tanto tempo. E ele simplesmente disse que não, que o Brasil tem autonomia, o Brasil vai reatar laços comerciais, laços culturais com esses países, porque eles foram positivos para o Brasil, ao contrário do que foi dito, as mentiras que foram colocadas. Foi colocada também a questão das privatizações, e aí eu levantei o que ele pretende fazer com a Eletrobras, e isso está no radar, de se levantar a Advocacia Geral da União, por orientação do governo federal, vai avaliar tudo aquilo que aconteceu nesse processo de privatização da Eletrobras. É uma situação onde houve muita falcatrua, e para o governo reaver essa Eletrobras vai ser um problema danado, é uma questão jurídica e é uma questão que a mídia vai tratar também. Foi levantada a questão dos Yanomamis, enfim. O presidente demonstrou ali que está bastante atenado com essas questões todas. E algumas questões foram colocadas, mas são de difíceis soluções, como por exemplo, como combater os negacionistas, os extremistas nas redes, o que o governo poderia fazer, o que a sociedade poderá fazer. E ele falou que isso é uma preocupação que ele está levando para outros chefes de Estado. Isso vai ser, inclusive, objeto de conversa dele com o Biden. Como é que se enfrenta o extremismo, a desinformação, o discurso de ódio no plano global, como é que as big techs podem tratar desse assunto, e como é que isso chega até a gente aqui no Brasil. Então, gente, foram várias questões. Eu, quando chegar de volta às nossas bases do portal do José, eu vou dar uma repisada aqui nos pontos principais. Ele falou também de Banco Central, de juros, que ele é que é o presidente da República, portanto, ele não pode estar subordinado às pautas que o mercado estão tentando colocar o tempo todo. Enfim, teve muita situação interessante que mostra que ele está bastante antenado e que ele está receptivo a esses dramas que a gente conversa no nosso portal. Não está desantenado dessa história, não. E é o nosso papel. Vamos agora, ele está muito motivado. Ele demonstrou ali que ele tem pressa e aí pode ter uma questão de seu terceiro mandato, ele ter desenvolvido uma maturidade muito grande e ver que não dá para ficar esperando quatro anos para resolver uma série de problemas. Então, ele parece estar muito disposto a cobrar dos seus ministros resoluções, resultados mais rápidos do que em outras gestões, o que será muito positivo. E ele prometeu também que esse encontro conosco foi apenas o primeiro de uma série de encontros que teremos mais à frente. E cada vez mais essa ferramenta, essa interatividade vai ficar cada vez mais viva. E nosso portal vai dar contribuição também para esse debate, fazendo críticas, fazendo sugestões. situações muito interessantes foram colocadas ali, enfim, foram quase três horas, não dá para reportar tudo de uma vez só. Mas foi muito positivo. O presidente conversando com pessoas que têm opinião, que têm uma visão crítica e que têm uma militância a favor da democracia, da civilização, do progresso social aqui em nosso país, de uma maior justiça social. E isso não é pouca coisa. Isso para a gente ver como foi fundamental nós termos derrotado essa gente que foi arremessada para o lixo da história. Agora, nós estamos em um outro patamar. Felizmente, estamos discutindo situações que nós não estávamos conseguindo discutir nesses últimos quatro anos. Bom, eu fico por aqui, gente. Foi um encontro mais rápido, né? E eu vejo vocês no nosso próximo Portal do José com mais informações. Tá bom? Tchau!